Tem muita coisa acontecendo no K-Pop essa semana, Halloween terminando em tragédia na Coreia e causando a morte de uma celebridade famosa, rumores do Blackpink querendo se separar. Se você ficou curioso pra saber de tudo isso, deixa o seu joinha pra valorizar o vídeo pra que ele possa ganhar mais relevância e bora. Uma atriz tá sendo fortemente criticada por suposto cigarro eletrônico em post nas redes sociais. E aí você deve tá pensando, ela fumou? Foi pega fumando algo escondido? Primeiro que se fosse isso, seria uma crítica sem perna e cabeça. Como eu disse no vídeo sobre o Tai lá atrás, cada um faz o que quiser da própria vida, desde que isso não prejudique a sociedade, desde que ela não tome condutas criminosas. Mas se fosse por isso, só por isso, ainda seria melhor. Só que não, tô criticando a Kinsey Room por um suposto post que ela fez no Instagram de um desenho com o cara fumando. Onde dá pra ver um cigarro eletrônico na parte superior da imagem. A mulher tá tão transtornada com a perseguição que ela vem sofrendo desde a sua última polêmica por tuir, que ela apagou o post sem motivo algum. Uma coisa é criticar ela por dirigir bêbada. Outra coisa totalmente diferente é massacrar a mulher por optar por fumar. Eu não fumo e nem tenho vontade, mas cara, nada a ver. Cada um faz o que quiser da própria vida. De novo, desde que não seja um crime. Eu não consegui falar sobre a tragédia que aconteceu em Taeyong na noite de Halloween na Coreia do Sul, mas eu quero falar um pouco sobre isso e eu já aviso que é muito pesado. Um policial que tava na ocasião chamado Kim Bae-gyon ainda tá visivelmente abalado com o que viu naquela noite. Recebemos uma denúncia de uma briga na área, então cheguei ao local entre 10h10 e 10h15. Ele disse que viu pessoas deitadas no chão e ouviu gritos. Tentei cumprir meu dever, ajudar as pessoas. Infelizmente não consegui. Um vídeo compartilhado nas mídias sociais mostrando os esforços desse homem desesperado pra desviar as pessoas do beco. E deu muitos elogios. As pessoas estão morrendo. Todo mundo se mova pra cá, por favor, cooperem. Ele diz desesperadamente durante o vídeo. Pra você que não tá entendendo nada do que eu tô falando, a noite de Halloween na Coreia do Sul se tornou um massacre envolvendo 150 vítimas. Dizem que as ruas acabaram sendo ocupadas por mais de 100 mil pessoas. A maioria jovens que foram curtir uma noite tranquila de Halloween e muito empolgante. É o que todo mundo procura no Halloween, só que não esse tipo de empolgação, né? E tá sendo um caso muito estranho porque basicamente as pessoas se esmagaram. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é que um serial killer saiu sentando bala em todo mundo, tipo Michael Myers. Mas não. Dizem que entre esses 150, 154 mortos estavam pelo menos 26 estrangeiros. Segundo as autoridades com vítimas de países como Estados Unidos, China, Irã, Tailândia, Sri Lanka, Japão, Austrália, Noruega, França, Rússia, Áustria, Vietnã, Cazaquistão e Uzbequistão. Essa tragédia, sem dúvidas, marcou o Halloween na Coreia do Sul, que já era muito visada. É um país que atrai muitas pessoas pra essa época porque eles levam o Halloween muito a sério. É uma festa incrível. Só que foi justamente isso e o mau gerenciamento policial e percepção das pessoas que causou tantas mortes que vai ficar marcado pra sempre por lá. Quando se trata de segurança pública, acho que não somos uma nação avançada. Embora possamos ter crescido economicamente. Disse Park Yunan, que administra uma joalheria em Seoul. Eu me sinto muito triste e culpado por essas jovens vítimas, porque todos nós falhamos em protegê-las. A polícia despachou apenas 137 policiais pro bairro, onde tava previsto mais de 100 mil pessoas. E a maioria deles com uma missão de lidar com possíveis crimes, como o uso de entorpecentes e não o controle de multidões. A polícia mandou muito mal. Eles não souberam administrar a grandeza dessa festa, que era prevista. E como o Park disse, eles realmente falharam com essas pessoas. Uma enfermeira que tratou as vítimas no local disse à NBC que cerca de 50 pessoas deitadas no chão apresentavam sintomas de cianose, ou pele azul, ou estavam sangrando pelo nariz ou pela boca. Alguns pareciam estar sangrando de um crânio fraturado ou vomitaram, sendo que a maioria estava sem pulso quando ela chegou no local por volta das 11 horas. Vale lembrar que a onda de terror começou às 8 e 9. A verdade é que depois disso, as noites de Halloween na Coreia nunca mais serão as mesmas. Fica aqui o meu sinto muito e energias positivas para as famílias das vítimas e os envolvidos que estão se culpando pelo que aconteceu. E que depois disso, as pessoas levem isso como parâmetro para as próximas noites de Halloween. Para qualquer evento de grande escala que possa acontecer na Coreia e no mundo inteiro também. E que depois disso, as pessoas levem isso como parâmetro para as famílias das vítimas e as famílias das vítimas do mundo inteiro. Um ator foi vítima dessa tragédia toda. Agência 395 Entertainment confirmou a morte do artista que tinha apenas 24 anos. É verdade que Lee Jin-han faleceu devido a um incidente em Itaewon em 29 de outubro. Também esperávamos que não fosse verdade e ficamos muito chocados ao ouvir a notícia. A família está sofrendo uma dor imensa agora, então estamos sendo muito cautelosos. Que ele descanse em paz. Lee Jin-han se tornou conhecido pela segunda temporada do Produce 101 e pela webdrama coreano Today Was Another Non-Hyung Day em 2019. Para quem é fã do ator ou para todo mundo que se comoveu com a morte dele, eu sinto muito e é uma pena mesmo. E a YG finalmente se pronuncia sobre o caroço encontrado no pescoço da Jisoo. Anteriormente, a Jisoo começou a preocupar geral quando ela foi flagrada com o que parecia ser um caroço no pescoço. Em um post recente em uma comunidade online muito popular, o internauta incluiu várias fotos dela e escreveu Isso não é um tumor no pescoço da Jisoo? Ela deveria ir ao hospital para uma biópsia. Pode ser um mioma leve, mas também pode ser um tumor maligno. De qualquer forma, ele vai continuar crescendo, mas desaparecerá se ela fizer a cirurgia. Mas é importante dizer que muita gente que já passou por isso, lidou com isso de uma forma mais tranquila e tentou até passar essa tranquilidade para o fandom. Isso não é grande coisa, não se preocupe. Quando você está cansado, coisas como essa se formam, então provavelmente vai embora quando ela descansar. Quando eu verifiquei o meu no hospital, eles disseram que estava tudo bem e isso tinha acabado de inchar. E eis que anteontem a OID já apareceu para acabar com os rumores antes que se tornassem incontroláveis. Até porque a gente está falando de Blackpink. Em uma nota breve, a Jinsen informou. Jisoo está lidando bem com a agenda da turnê e não há nada de errado com sua saúde. Como a Jisoo já tinha apresentado sintomas parecidos no passado, leva a crer que isso pode ser recorrente quando sua humanidade está baixa. Que a OID ofereça cuidados a ela, uma boa alimentação e o principal descanso. Já já isso melhora. Blackpink pode ser separado de acordo com as informações de um Insider. No início de outubro, uma denúncia anônima foi enviada para uma conta chamada Delmoy, onde eles postam informações sem necessariamente serem confirmadas. E bom, as informações envolviam Blackpink e BTS. Embora alguns relatórios possam ser falsos no Delmoy, já que fofocas nem sempre são verdadeiras e por isso mesmo eu coloquei rumor no título, isso pode vir a ser verdade como muitos dos outros rumores anteriores postados por Delmoy que foram comprovados reais. Bom, a informação diz que o próximo lançamento do BTS consistirá em uma colaboração entre Nanjoon, Jungkook e Perel Williams. Detalhe, essa informação foi confirmada pelo próprio Perel, que provocou uma colaboração em uma exclusiva entrevista que ele e o Nanjoon fizeram para Rolling Stones. E a outra informação é de que o Blackpink vai se desfazer depois do Bornpink Tour acabar, já que seus contratos vão expirar em breve e elas querem seguir sozinhas. Segundo a página, as meninas não estão se dando muito bem. Vale lembrar que o Blackpink está sendo muito criticado por supostos erros frequentes de coreografia nos shows da Bornpink World 2. De acordo com relatos do dia 3 de novembro, vários clipes e vídeos das integrantes do Blackpink aparentemente esquecendo sua coreografia foram compartilhadas online por fãs estrangeiros, que não parecem felizes. Uns acham que é falta de treinamento e já outros acham inadmissível um grupo com uma experiência e grandeza do Blackpink falhar tantas vezes como elas falharam. E você sendo fã ou não do grupo tem que admitir que as falhas foram bem rítidas. É claro que eu nem preciso dizer que isso não foi confirmado, eu já disse no início, mas aqui é um canal de notícia. Eu não estou afirmando nada, apenas passando o rumor de uma página que conta com mais de um milhão de seguidores e que já acertou em vários rumores, como da própria colaboração do BTS. Mas também é fato que essa não é a primeira vez que rumores do Blackpink querendo seguir carreira individual aparecem. É verdade? É mentira? Qual é a sua opinião a respeito? Sobre o cigarro aparecendo na foto da atriz, acha que é errado? Ela precisava mesmo ter apagado a foto? Sobre o caroço no pescoço da Jisoo, você acha que é só isso mesmo? Acredita nas palavras da YG? Essa nota te tranquilizou? Ou ainda está preocupada por ser algo mais grave? Estava sabendo da tragédia na noite de Halloween? Quem teve a maior culpa na sua opinião? A falta de segurança policial ou a falta de percepção das próprias pessoas que estavam na festa? Eu quero saber o que você acha. Se você gostou do vídeo e não deixou o seu joinha de início, faça isso agora. É importantíssimo. Valorize esse vídeo e compartilha ele mais vezes. E se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Kpop e das próximas atualizações desse vídeo. Se inscreve e ativa as notificações para todas. É a única forma do YouTube te notificar. É isso. Me siga no Instagram. E fui. E se inscreve no canal.